E aí, gente, bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira, é, um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs e toda grande Belo Horizonte aí conosco com a TV Horizonte. Patrícia, bom dia. Bom dia, Cirantão, bom dia para os nossos telespectadores, excelente, abençoada quarta-feira, com muita gratidão e muita alegria. Pois é, Patrícia, nos últimos dias nós tivemos uma política muito movimentada em Belo Horizonte, especialmente na Assembleia Legislativa, e com o governador de Minas, o governador Romeu Zema. O caso foi a votação e aquele embrólio todo do dinheiro da Vale, que entre os 37 bilhões de reais que a Vale vai repassar ao governo de Minas, para as obras necessárias em Minas como parte, vamos dizer, do pagamento pelo que ela provocou com a tragédia de Brumadinho, onde mais de 270 pessoas foram mortas, 37 bilhões de reais, um bilhão e meio ficou destinado para os municípios mineiros. Porque, de uma maneira geral, a atividade econômica de Minas Gerais caiu muito com o problema da Vale, lá em Brumadinho. Não só em Brumadinho, mas também lá na Cidade Mariana. E houve uma negociação muito grande entre o governador de Minas, o Ministério Público e a Justiça de Minas Gerais. Defensoria Pública. Defensoria Pública, num acordo, num grande acordo que foi firmado entre a Vale com o governo de Minas. Ficaram discutindo valores e tal, até chegar, parecem 37 bilhões. Desses 37 bilhões, um bilhão e meio seriam destinados aos municípios de Minas Gerais. Eu até falei aqui a fórmula de fazer essa divisão. Eu não sei se eles vão usar o mesmo critério do VAF, do Valor Adicionado Fiscal, para o repasse do ICMS que o governo faz mensalmente para os municípios. Mas houve um problema porque o projeto ficou mais de 120 dias sem ser discutido, sem andar na Assembleia Legislativa. E o dinheiro rendendo juros, acho que 100 mil reais por dia, no banco. E aí a Justiça, isso foi até levantado pelo nosso companheiro Eduardo Costa, que levantou essa lebre e tal. Aí o presidente da Assembleia respondeu, vamos colocar e tal. Mas aí surgiu um problema. Qual? Porque o governador, depois do acordo feito com a Justiça, achava que ele só poderia passar o dinheiro para os municípios através de convênio. Para haver convênio, cada município tinha que fazer o projeto de uma obra, de uma coisa qualquer, para receber o dinheiro. Correto. Só que a Assembleia Legislativa foi contra. A Assembleia Legislativa quer e conseguiu aprovar uma PEC. repassando o dinheiro para os municípios sem qualquer tipo de convênio. Simplesmente coloca o dinheiro no cofre dos municípios. O governador ficou meio assustado com essa proposta porque ele acha que muitos prefeitos não vão fazer nenhum projeto para aproveitar esse dinheiro que vai entrar no município, que é um dinheiro que não se esperava. Por exemplo, me parece que para Belo Horizonte é 50 milhões de reais. não sei, os outros municípios, são 853 municípios, é muita coisa, né? É muita. Muita coisa. Muita coisa. Vai ser muito bem fatiado esse dinheiro, né? E hoje o governador deu... Aí houve uma discussão com a Assembleia e tal, e começou um fala de um lado, o outro fala de outro e tal, aquele negócio todo. O que aconteceu? Aconteceu que a Assembleia Legislativa, para resolver o problema, porque o governador falou assim, eu quero saber dos parceiros que discutiram esse dinheiro, que é o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Justiça e etc. Se eles concordam com simplesmente passar o dinheiro para a Prefeitura sem um projeto qualquer. E o governador começou a conversar com esses parceiros que discutiram a vinda do dinheiro da Vale, e aí a Assembleia rapidamente aprovou uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que o próprio presidente da Assembleia vai sancionar, né? Que é que ele que sanciona as propostas de emenda constitucional, propondo que a PEC vai permitir que o governo repasse esse dinheiro sem nenhum projeto, mas colocou lá alguns adendos, que as prefeituras terão que dar, terão que dar uma certa resposta ao governo e à Justiça, é do que o dinheiro vai ser auditado, ou seja, eles vão ter que prestar conta do dinheiro, o que foi feito com ele, né? Então agora vai passar o dinheiro. Mas isso ficou uma certa ferida. O governador Homeu Zema hoje deu uma entrevista longa à Rádio Super e na entrevista ele demonstrou que está magoado com o que houve, né? E está agora o presidente da Assembleia de um lado, fala alguma coisa, ele fala outra e tal, e etc. E para complicar, parece que a Assembleia, eu não sei como você pode ser entendido isso, a Assembleia pediu a volta de um secretário do Matheus Simões, pediu a volta, que ele é funcionário da Assembleia, pediu a volta dele imediatamente, agora a partir de janeiro para a Assembleia, naturalmente, tirando a possibilidade dele continuar à disposição do governo, coisa que nunca aconteceu. A Assembleia nunca pediu um funcionário dela à disposição do governo de Minas para voltar ao cargo na Assembleia. Então, ficou um negócio meio, hoje, a entrevista do governador à Rádio Super, a gente sente que ele está magoado. Sentido. É, está sentido. O acirantão tem caroço neste angu, não é mesmo? É verdade. Olha só, gente, o secretário Matheus Simões, ele é procurador na Assembleia Legislativa, foi cedido para o governo e agora, o detalhe é esse, né? A Assembleia enviou uma nota ao governo do Estado falando que, realmente, os quadros de empregados da Assembleia estão, o quadro está carente e precisa do retorno dele. Agora, você bem mesmo mencionou, essa prática de ceder empregados é muito comum. É, e nunca aconteceu de ser pedido. E nunca aconteceu, né? Normalmente, é um caso assim, você pode até voltar, como muitos já voltaram, mas dentro de um acordo, ó, eu vou voltar para a Assembleia porque meu tempo aqui acabou e tal e etc. Agora, só para complementar aí essa questão do dinheiro, né, gente? Dinheiro público. E aí a gente fica assim, não só o governador, mas todos nós, mineiros, ficamos sentidos no sentido do seguinte, as pessoas precisam, os gestores públicos precisam de ter em mente o bem comum, a coletividade. Então, tanta demora, tanta espera, tanta burocracia, né? E quem sai prejudicado nisso? O povo. O povo mineiro. O governador disse, olha, eu tenho feito tudo que eu faço, eu faço com as portas abertas e etc. E faço para o melhor. Aí eu falei assim, ninguém tomou nenhuma providência quando, aí ele fala, né? Quando, lá atrás, né? O governador que estava no passado, ele quis se referir ao Fernando Pimentel, atrasou o pagamento, atrasou o repasse, atrasou tudo. Ninguém tomou providência nenhuma contra o governador na época. Ele pôs a casa em ordem, está colocando, né? Ele está colocando a casa em ordem. Então, fica esse mimimi e essa mágoa entre as pessoas. Agora não pode falar mimimi, mas não, agora é blá, blá, blá. Que não poderiam, na verdade, isso não poderia acontecer, não é verdade? Eu acho que o governador de Minas e o presidente da Assembleia têm que se assentar, conversar, até porque o governador de Minas foi um dos primeiros a apoiar o Zema para o segundo turno. E logo, logo ele se colocou como candidato à presidência da Assembleia, com apoio do próprio Zema e tal. Então, quer dizer, está na hora agora de conversarem outra vez. Isso não fica chato, né? O governador brigar com o presidente da Assembleia, os poderes têm que viver harmoniosamente. São independentes e harmônicos, né? Independentes e harmônicos, né? Já fala a nossa Constituição Federal. É isso aí. Ah, Cirantão, tem dúvida hoje. Hoje, é quarta-feira, é dia de falando de Previdência com a doutora Patrícia Salomão. Sim. Nós recebemos aqui da nossa telespectadora, a Elza, uma dúvida. A Elza fala o seguinte, estou desempregada. Como devo contribuir? Quem vai responder a Elza é a doutora Patrícia Salomão. Ela que é advogada especialista em direito previdenciário. Vamos assisti-la? Vamos assisti-la. Bom dia, Patrícia. Bom dia, C. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Elza, o seu caso, é preciso analisar a sua situação previdenciária. O que você deseja para a sua aposentadoria? Como é que você está hoje? Você está desempregada, você está exercendo atividade remunerada, você tem condições para contribuir com 20% sobre o teto, por exemplo, é só o salário mínimo, você vai contribuir com 11%, porque existe a categoria de contribuinte individual e de facultativo. Facultativo é aquela pessoa que não exerce atividade remunerada, que não esteja vinculada a nenhum regime previdenciário. Então, é preciso verificar toda essa situação para que você não contribua da forma incorreta, para você contribuir do jeito correto, para ter a aposentadoria que você vai ter direito. Então, gente, é muito comum a pessoa pagar com 11% e depois não ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, é preciso consultar uma advogada especialista em direito previdenciário para verificar a melhor forma de contribuir. Um bom dia a todos! Bom dia, doutora Patrícia Salomão. É necessário consultar um bom advogado? E ela atende muito no Instagram também, o contato dela é o arroba patriciasalomão.advogada. Daqui a pouco a gente volta!